E aí galera, tudo bem aqui, eu estou começando mais um vídeo e desta vez galera mais um vídeo aqui de Death Trigger 2 galera, vamos já jogar E hoje galera, não vou mostrar aquela arena da morte, hoje eu irei fazer uma missão, duas até se dar tempo, de campanha, campanha mesmo aqui ó Não, aqui ó, aqui no caso o nome da missão é Sniper, não sei se é uma missão de Sniper, provavelmente né, porque o nome chama isso Se der tempo a gente faz duas, se não der tempo a gente só faz essa, eita pera, eu tô vendo que aqui ó, aqui já tem munição, mas eu já tô com a munição boa Agora, enquanto o servidor possui dados, eu não sei o que isso significa, ai 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 Mano, o que foi isso, pera aí, pera aí, vamos começar Mano, eu não entendi, eu acho que tem um helicóptero lá em cima, que vai me dar bala Eu não faço a menor ideia cara, aqui ó, não tem nada Vamos fazer isso Ah, tem que vir Aqui, mas não dá pra vir por aqui Olha aí, o que eu vou fazer Olha aqui ó, o laser Mas como é que eu vou fazer, pera Puxando também não agacha Opa, calma E o ruim é que ainda tem Meu Deus Aqui Morre 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 Isso sai Deu merda Mano Nossa Mano Help me Ajude Nossa senhora Boa Deixa eu já construir isso Vai Consegui Consegui Ai Merda Tá, e agora Tá, é pra cá, pra cá, pra cá Vira Nossa Nossa tio Que isso Toma Toma Mano, essa dosa é boladaça Na cabeça, na cabeça Ai, headshot Foi só um Tá, já vem aqui ó Já pega mais coisa Ah não, é pra ficar aqui É pra ficar aqui ó Caraca Demora, hein Peraí que eu tô Ali o indicador Ah Morre Vai ser agora Pum Ai, ai, ai Morre Morre Pera, pera, pera Surgiu um bilhão de zumbis do nada, velho Que isso, velho Eu tenho que ir ao objetivo, galera Eu não preciso ficar matando todos os zumbis da fase, não Pum Ai, ai, ai O chefão Sai Mano, ele dá muito dano Vai, 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 vir aqui Ô meu pai Mas os bichos tão atrás de mim, velho Ai, não Nossa senhora Foi só uma no coco Só tá vindo, gente Aqui eu só meto um bala, ó Só no cantinho Morre Morre Não dá, não, não dá, não Não dá, não, não dá, não Morre Peraí, peraí, peraí Mata Mata Ok, agora mata Mata Que isso, não matou, velho? Como assim? Morre 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 Acho que tem que tá meio colado, né Pra dar certo Peguei o HD agora Nossa, é a 100 metros daqui O chefão, parece que ele sumiu Parece que ele sumiu, velho Nossa senhora Mas é muita munição, né, velho Vai Consegui agora Vem aqui Vem aqui Sai Sai fora, tio Então não precisa ficar construindo Não precisa ficar construindo isso Ah, mas eu voltei pro início Voltei pro elevador aqui, ó Mano, eu tenho poucos segundos Ah, não tá contando Eu... Ok A missão era basicamente Pegar o HD E vazar Deu tempo Vamos pra mais uma Vamos pra mais uma missão O nome da missão é A isca Eu espero que a... Eu provavelmente A missão vai ser a gente vai servir de isca Ih, que da hora Submetralhadora Essa metralhadora que já tinha aparecido em outros Cilindros já foram colocados Eu não consegui ler o resto Olha Eu acho que é sempre a gente matar todos os zumbis Mano, eu recomendo demais Esse jogo aqui pra vocês Sério Ativaram o primeiro cilindro de toxinas Mano, eu recomendo demais Pra você que gosta de jogo de tiro E gosta de jogo... De zumbi, mano Essa é a escolha perfeita, tá ligado? Porque é um jogo de tiro de zumbi E muito bem feito Pera Peraí que tem muito zumbi Ó o maluco se rastejando Sai fora Burn 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 Pera Pera Vem aqui ó Pum, 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 pum Vamos usar a pistola por enquanto Porque... Não, é melhor usar a 2 Pum Pum Pera Toma 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 Beleza? Tá abrindo Mano, é um jogo super confiável Ele não é muito pesado E é muito bom Abre logo É um jogo muito seguro Pequeno É um jogo com gráfico muito bom Muito bom mesmo Aqui ó Já constrói Caraca, velho Preciso de munição Toma 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 Uma Tô batendo com uma chave inglesa Que quem chegar perto de mim Eu ia tomar chavizada inglesa Hum, 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 hum Aqui tem que dar na cabeça Ná... Pera Bossa, bossa Não, 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 não Pera Morre Morre Mano, eu tenho que dar na cara, velho Porque se não, não vai Pera, pera, pera Pera E o pior, eu não tenho mais saber ver Ou seja, eu vou ter que começar tudo desde o começo Toma, toma Aqui o bracinho Foi tudo Eita, pega Causa uma bomba, que isso Ai, ela tá se arrastejando Ela tá arrastando Pera, pera, pera Oh, 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 oh Pera, pera Morre, morre, morre Morre Caraca, velho Tá, vem, vem, vem Vem, 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 vem Pronto, tá abrindo Mano, por que sempre tem um bagulho atrás? Só pode ser brincadeira isso Ai Ai, o bicho tá atrás Pera Toma Ai, olha o bicho Olha esse bicho Pera, 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 pera Carrega Vai, atira Mata Vai, tem que contornar ele Tem contornar ele O ruim, ó É fácil matar ele Esse é um dos melhores boss que tem É um dos mais fracos que tem O único ruim dele É que ele te atira de longe Os únicos ruins Pera Já converso com vocês aqui, galera Mano, é difícil, velho Ai, acabou a bala Acabou a bala, acabou a bala Acabou a bala Ferrou, ferrou, ferrou Deu já Ok, e agora? Não apareceu nada Bom trabalho Agora só precisamos esperar Espero que você volte para o esconderijo Então, ai, tá bom Deixa eu chamar todos eles pra cá Aê Matei a maioria deles Mas ele quer matar todos Tá meio cego, hein, querida Mano, a gente vai ter que Eu vou ter que Bater com a chave inglesa agora Porque eu tô praticamente sem munição Aaaaaa Ai, meu Deus Vai Vai, querido Passei quase todas as minhas curas Aê Cumpri duas minhas pranhas aqui pra vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa as notificações E tchau Tchau